Música E agora eu vou gravar o da minha mãe, que ela é muito tímida. Ela se apresenta como Calma Beleza e escreveu um texto que traz muitas memórias também. Bem, minha história com Sabará é bem antiga. Venho de uma cidade pequena, no sul de Minas, onde os casarões se misturavam com as ruas de pedra, onde as igrejas contavam segredos e os sinos anunciavam eventos festivos e fúnebres. Com muita tristeza saímos de lá e viemos parar na capital, por exigência do trabalho de meu pai. E foi aí que, através de um namorado e hoje marido, que fui conhecer Sabará. Viemos de ônibus. Era uma viagem. O Rio das Vérias vinha acompanhando a estrada e dava a impressão que o rio e a estrada iam se beijar. Quando chegamos e vi Sabará, pela primeira vez, me apaixonei. Os casarões, as ruas de pedra, me fizeram reviver o passado. Foi amor à primeira vista. As igrejas, com as suas riquezas, mostravam o trabalho do artista, que, por amor à arte ou devoção, se entregava ao trabalho, apesar da doença que o mutilava. Não tem quem não se espante, ó, com a igrejinha singela por fora e o esplendor por dentro. Entre tantas crenças e causos, fiquei sabendo sobre os chafarês do caquende. Dizem que quem bebe daquela água sempre voltará a Sabará. Bebi. Bebi muita água. Não sei se é verdade, mas te digo que acabei vindo morar aqui. E aqui estou, há 41 anos. E sempre digo que aqui é o meu lar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto